Atos, capítulo 9 Durante todo esse tempo, Saulo promovia uma perseguição incansável aos discípulos do Senhor, ansioso por exterminá-los. Ele solicitou ao sacerdote principal ordens de prisão para apresentar às sinagogas de Damasco. Assim, caso encontrasse ali alguém que pertencesse ao caminho, mulher ou homem, poderia prendê-los e levá-los a Jerusalém. Ele partiu. Já pelas redondezas de Damasco, foi surpreendido por um raio de luz que o cegou. Ele caiu ao chão e ouviu uma voz. Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele perguntou. Quem é, Senhor? Sou Jesus, aquele que você persegue. Quero que se levante e entre na cidade. Ali receberá instruções sobre o que fazer depois. Seus companheiros ficaram desnorteados porque podiam ouvir o som, mas não viam ninguém. Quando se levantou, Saulo percebeu que havia ficado cego. Eles tiveram de levá-lo a Damasco pela mão. Ele continuou cego por três dias e, durante esse tempo, não comeu nem bebeu nada. Havia um discípulo em Damasco chamado Ananias e o Senhor lhe disse numa visão. Ananias. Sim, Senhor. Ele respondeu. Levante-se e vá à rua direita. Quando chegar à casa de Judas, pergunte por um homem de Tarso. Seu nome é Saulo. Ele está lá orando. Acabou de ter um sonho em que viu um homem chamado Ananias entrar na casa e impor as mãos sobre ele para que pudesse enxergar outra vez. Ananias protestou. Senhor, não pode ser. Todos falam desse homem e das coisas terríveis que tem feito, do terror que causa contra o povo do Senhor em Jerusalém. E agora ele está aqui com documentos do sacerdote principal que o autorizam a fazer o mesmo conosco. Mas o Senhor disse. Não discuta. Eu o escolhi como meu representante pessoal entre judeus, outros povos e reis. E agora estou prestes a mostrar a ele o que o aguarda. O sofrimento que acompanhará a tarefa. Ananias obedeceu. Achou a casa. Impôs as mãos sobre Saulo. E disse. Irmão Saulo, o Senhor me enviou o mesmo Jesus que apareceu quando você vinha para cá. Ele me enviou para que você volte a enxergar e seja cheio do Espírito Santo. Mal o discípulo acabou de falar. Algo semelhante a escamas caiu dos olhos de Saulo. E ele estava enxergando de novo. Saulo se levantou, foi batizado e depois participou de uma boa refeição. Saulo passou alguns dias com os discípulos de Damasco. Mas logo pôs mãos à obra, sem perda de tempo, pregando nas sinagogas que Jesus era o Filho de Deus. Mas o povo se mostrava redio, sem saber se podia confiar nele, pois diziam. Não é este o homem que odiava os cristãos em Jerusalém? Ele não veio aqui para fazer o mesmo? Nos prender, levar a Jerusalém e condenar na presença dos sacerdotes? Mas as suspeitas não detiveram Saulo nem por um minuto. Seu ânimo era crescente e deixava desconcertados os judeus de Damasco com seu esforço para provar que Jesus era Messias. Depois de certo tempo, alguns judeus tramaram matá-lo. Mas Saulo escapou. Entretanto, seus inimigos vigiavam as portas da cidade o dia inteiro, na esperança de capturá-lo. Por isso, certa noite, os discípulos o ajudaram na fuga, descendo-o pela muralha dentro de um cesto. De volta a Jerusalém, Saulo procurou os discípulos, mas todos estavam com medo dele. Não confiavam nele nem um pouco. Então Barnabé deu-lhe o maior apoio e o apresentou aos apóstolos. Ele defendeu Saulo contando como tinha visto Jesus e falado com ele na estrada de Damasco e como arriscar a vida por defender com ousadia o nome de Jesus em Damasco. Dessa maneira, Saulo foi aceito por eles, entrando e saindo de Jerusalém sem ser interrogado, pregando com liberdade no nome do Senhor. No entanto, teve problemas com o grupo dos helenistas. Envolveu-se numa discussão com eles e o grupo planejou matá-lo. Os amigos tiraram Saulo da cidade quando souberam do plano e o levaram para Cesareia. De lá, ele embarcou para Tarso. Depois disso, a perseguição foi amenizada e a igreja caminhou em paz por um tempo. Por todo o país, Judéia, Samaria, Galiléia, foi constatado seu crescimento. Tudo era permeado por um profundo sentimento de temor a Deus. O Espírito Santo estava com eles e os fortalecia. Eles cresciam maravilhosamente. Em sua missão de visitar todas as igrejas, Pedro chegou a Lida e se encontrou com os cristãos da cidade. Havia ali um homem chamado Enéas. Ele vivia paralítico numa cama havia oito anos. Pedro disse, O homem pulou da cama na hora. Vendo o homem andar, os habitantes de Lida e Sarona perceberam que Deus estava vivo e ativo no meio deles. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, nome que quer dizer gazela no grego. Ela era bem conhecida por fazer o bem e ajudar os outros, enquanto Pedro visitava a região. Ela adoeceu e morreu. Os amigos prepararam seu corpo para o funeral e o puseram numa sala apropriada. Alguns discípulos ouviram que Pedro estava nas vizinhanças de Lida e enviaram dois homens que o convidaram a ir com eles. Pedro concordou e eles o levaram à sala em que o corpo de Tabita havia sido posto. Suas velhas amigas, na maioria viúvas, estavam chorando na sala. Elas mostraram a Pedro peças de roupa que gazela havia feito. Pedro retirou as viúvas da sala, ajoelhou-se e orou. Depois, ordenou a morta. Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, quando viu Pedro, sentou-se. Ele a tomou pela mão e a ajudou. Em seguida, chamou os cristãos e as viúvas e apresentou-a viva. A notícia do milagre correu toda a cidade de Jope. Com isso, muitos passaram a confiar no Senhor. Pedro ficou um longo tempo na cidade como convidado de Simão, o curtidor de couro.